Tchau, faz tchau tchau filho. Tchau tchau. Tchau tchau. Pergunta para o Matias se pode voltar depois. Pode? Que ideia. Pergunta se pode voltar quarta. Quarta? Quarta? Quarta está chegando, Matias. Quarta. Você está ficando voltando embora? Talvez a gente volte quarta. Hã? Como assim? Como assim? Quarta. Quarta do meu pai ali. Demão de julho. A gente não sabe ainda, né? Talvez com a Tia Mel. Ai, que legal! A cara dele estava entendendo nada. É verdade isso? É, mas a gente... Pergunta para o Dino. Se ele pode voltar para Ribeiro um quarto. ... ... Depois de levar você para Ribeiro um quarto aqui... ... ... ... E você no calorão, sem ar-condicionado? Bem falho, hoje refrescou, graças a Deus. Conta pra tia Rê, filho. Ah, eu acho que eu ainda tô manhosa. Eu tô, muito. Fala que eu não vou voltar ainda. Não! Não. Vocês transferiram? A gente vai só em agosto. Não vai pra tanto. Ó. É verdade, Oli. É verdade. Você vai ficar aí, então. Eu não vou falar pra você. Eu não quero que eu não vá pra você. Oi, príncipe. Cadê o olho? Oi, filho. Ele tá com uma cara de mijo-gosto. Ele que está me olhando, senhora. Pergunta pra tia se ela já comeu. Ainda não. Já comeu? Você já papou? Não, a vovó tá preparando. Não comeu? Tá fazendo a selga pro nenê. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Que coitoso. E aí? Ai, carinha. Tadinha. Pergunta pra tia. Pra tia Isa se ela vai na festa junina. Da Nipo. Ai, tem da Nipo. É assim, semana ou o próximo? É nesse. A gente vai ficar mais. Eu dei uma gafe. Ela não era pra ter falado agora. O Rodber me desconcentrou. Nossa, como sua cara tá redonda aqui, filha. A Isadora. Ai, contei. Eu falei sem querer. Ah, a vovó tá preparando. Falei, ai, que burra. Tudo bem? Isadora, você viu que surpresa boa? Então, gente. Que linda, que delícia. É? Ué? Ué? Tá bravo? Que dia, filho? Tá bravo? Que dia, filho? Que dia, filho? Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto